A bendita paz de Cristo seja com todos. Na verdade, o filho que Deus prometeu a Abraão teria que vir através de Sara. Sara, Gênesis, capítulo 18, versículo 14, está escrito assim, Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Sara fez aquela proposta a Abraão, para que o mesmo se relacionasse sexualmente com sua serva Agar, para que o filho viesse. Eu não diria que foi uma proposta imoral, até porque, naqueles dias, a poligamia era legítima. Porém, a intervenção da mente humana trouxe problemas. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala no capítulo 4, do versículo 29, ao 31. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era gerado segundo o Espírito? Assim, também é agora. Mas, que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, ou seja, Agar e Ismael. Porque, de modo algum, o filho da escrava, Ismael, herdará com o filho da livre. Isaac, a livre foi Sara, de maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Que lição podemos tirar desse episódio? Simples. Quando Deus nos faz uma promessa, não precisamos ajudá-lo a cumpri-la. Ele vai cumprir, porque aquele que promete é poderoso para fazer. Inclusive, Abraão não duvidou da promessa. Na verdade, ele concordou com a proposta de Sara. No entanto, São Paulo, falando a seu respeito, em Romanos, capítulo 4, versículos 20 e 21, afirma. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Vejam bem, a lição que tiramos disso. Sara tentou ajudar a Deus. E aquele plano seu trouxe um selvagem. Trouxe Ismael, que é o pai dos povos árabes. Quando Deus nos promete alguma coisa, desejamos recebê-la imediatamente, sem esperar o tempo do Senhor. E se não a recebemos, ficamos angustiados, ansiosos e podemos, como Abraão e Sara, acabar nos precipitando. Espere no Senhor, irmão, espere no Senhor, irmão, pacientemente. Deus, a seu tempo, vai agir ao teu favor. As escrituras dizem, em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Saber esperar o tempo determinado pelo Senhor faz a diferença entre obter a vitória ou sofrer amargas consequências. Deus pode nos prometer algo, mas isso não significa que Ele o vai cumprir hoje, amanhã ou depois. Tudo acontecerá no tempo determinado. Deus, em outras palavras, na melhor hora, porque Deus não se adianta nem se atrasa no cumprimento de seus propósitos. Deus não se adianta nem se atrasa no cumprimento de seus propósitos. Deus, em Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia diz que para todas as coisas, há um tempo determinado por Deus. Deus sabe quem somos. Ele sabe muito bem o que podemos e o que não podemos ter ou fazer. O que suportamos e o que não suportamos. Se a nossa estrutura é adequada ou inadequada para recebermos alguma coisa. Assim, Ele determina o tempo mais apropriado para dar-nos a bênção. E nesse tempo, certamente, já estaremos prontos para tomar posse dela. Veja o que aconteceu a Abraão e Sara. Não interessava se Sara era velha. Não importava se Abraão era idoso. Na realidade, naquelas circunstâncias, não interessavam as leis biológicas, segundo as quais um casal de anciãos não tem capacidade de gerar filhos. O que interessava era a garantia de que a promessa fora feita por Deus. Está escrito em Isaías 45, desde o nascente do sol e desde o poente, fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ai daquele que contende com o seu Criador. Quem somos nós para dizer a Deus que alguma coisa está tardando ou que tem que acontecer aqui e agora? Aquetai-vos e sabeis que eu sou Deus. Livro dos Salmos está escrito no capítulo 46, no versículo 10. No tempo apropriado, Sara deu à luz o menino e o Senhor visitou a Sara como tinha dito e fez o Senhor a Sara como tinha falado e concebeu Sara e deu à luz um filho na sua velhice ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao 2. Aconteceu então o milagre com o nascimento de Isaac, nome que sugestivamente significa sorriso, que viria a ser um dos patriarcas dos hebreus e da nação de Israel. Isso aumenta a nossa certeza de que se precisarmos de um milagre, o Senhor Deus estará ao nosso lado. Aquele que opera maravilhas está conosco. Aleluia! Jesus disse em São Mateus capítulo 28, versículo 20, Eis que estarei convosco todos os dias. Ele está com você, meu irmão. Ele está com você, minha irmã. Esse tempo vai passar, vai chegar o momento, vai chegar a hora de Deus, o tempo de Deus, em agir na tua vida, em remover esse monte, em desfazer com esse mal, em te dar essa vitória, porque o nosso Deus é o Deus da vitória. Está escrito na primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Acredite que o Deus de Abraão é o teu Deus e que a promessa dele ao teu respeito vai se cumprir, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12, O Senhor executa a sua palavra sobre a terra. Romanos capítulo 9, versículo 28, Deus vos abençoe, que a bênção do Deus de Abraão esteja com vocês. Amém.